Quando o sol acordou Eu também despertei E fiquei desesperado Não te vi do outro lado da cama Quando a noite chegou Eu parei pra pensar Se eu tivesse feito tudo diferente Estaria tudo bem com a gente A culpa é toda minha, eu sei Mas que culpa eu tenho de não conseguir te esquecer Mas eu não posso desistir O seu amor, morgueiria Não é justo, não aceito Tem tanta coisa pra rolar Mas eu não posso desistir O seu amor, morgueiria Se me deixa, eu me perco No mundo que nem sei me achar Não, não pode ser o fim Se acabou de começar Eu vou continuar aqui Te amando sem parar Quando o sol acordou Eu também despertei E fiquei desesperado Não te vi do outro lado da cama Quando a noite chegou Eu parei pra pensar Se eu tivesse feito tudo diferente Estaria tudo bem com a gente A culpa é toda minha, eu sei Mas que culpa eu tenho de não conseguir te esquecer Mas eu não posso desistir O seu amor, morgueiria Não é justo, não aceito Tem tanta coisa pra rolar Mas eu não posso desistir O seu amor, morgueiria Se me deixa, eu me perco No mundo que nem sei achar Não, não pode ser o fim Se acabou de começar Eu vou continuar aqui Te amando sem parar Quem gostou faz barulho aí?